Eu fui a ganhadora da rifa dessa semana e ontem, a tardezinha, chegou aqui na minha casa essas belezuras que foi o brinde que eu ganhei da rifa, tá? Então, macatléia, muito linda, ganhei esse cachepô também, plaquinha de identificação, esfagno, esse adubo da Forte, maravilhoso, e também essa belezura aqui, olha! Olha, meu Deus do céu, olha essas raízes dessa vanda, muito linda, muito bonita, chegou muito bem embalada, muito atencioso o trabalho de vocês, sabe? Tô com uma gratidão imensa, tá? Tô aqui agradecendo, muito obrigada mesmo, maravilhoso, maravilhoso mesmo, tá? Que Deus abençoe e continue fazendo esse trabalho legal que a gente fica muito contente e muito feliz, tá bom? Muito legal! Adorei, amei! Beijo!